Oi crianças, tudo bem com vocês? O nosso versículo de hoje é Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10,14 Vamos repetir? Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10,14 Oi minhas crianças queridas do meu coração. A vovó estava com saudades. A vovó fica com saudade contando as horas para estar com vocês. Embora não esteja pertinho, mas eu sei que vocês estão daí ouvindo a nossa história mais uma vez. E estaremos aqui novamente trazendo histórias da Bíblia para vocês. Mas gente, hoje eu estou sentindo um silêncio e sentindo falta de alguma coisa. Vocês sabem o que está faltando? Quem está faltando? Quem está faltando aqui? Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Ah! O Teco! Oi, vovó! Tudo bom? Oi, Teco! Tudo bem, Teco? Poxa! Mas estão observando? É, vovó! O Teco está lindo! Palmas para o Teco! Eu ganhei uma roupa nova da minha mãe. Olha! Chique! É porque nesse negócio de ficar dentro de casa, eu acabei com as outras. Ela está tendo que comprar tudo de novo. Muito bonito o Teco! Gostou da minha máscara também? Gostei! Combina com a minha blusa de botão que está apertada até o cúco mesmo que o pescoço está apertado aqui. Muito bem! O Teco ganhou essa máscara para quando ele sair de casa, ele usar a máscara. Vocês também fazem isso, né? Vocês sabem que agora, nesse período de pandemia, a gente não pode sair de casa sem máscara, não pode deixar de ter aquele cuidado quando chegar, tirar, lavar as mãos e higienizar as mãos antes de almoçar, tomar banho, ter todo o cuidado conosco, porque assim nós estamos amando também quem está ao nosso redor. É verdade, vovó! Então, muito bem, Teco! Isso! Pelo exemplo! Mas como? Você foi para a rua? Não! Ah, então você veio só para mostrar para as crianças? É! Só para mostrar a minha máscara, a minha roupa nova! Então, a vovó pode tirar sua máscara, a vovó pode tirar sua máscara? Pode sim, mas antes temos que higienizar as mãos! Tá bom! A vovó anda com álcool também! Olha já, vovó! Olha já, vovó! Olha já, maninho! A vovó anda com álcool em gel! É que a vovó tem que ter cuidado com ela também! Isso! E com os que estão na casa dela! Isso, vamos tirar a máscara! Agora sim, eu consigo falar! Muito bem! Mas é importante usar a máscara, mesmo com dificuldade de falar! Bonito! Tá bom? Tá bom! Então, vamos... Vovó, vovó! Vovó, vovó! Oi! Eu perdi alguma coisa? Não, vou começar agora! Ai, que bom, que bom, que bom! Eu estava te esperando! Uh! Olha aí, crianças! Eu estou com uma moralzinha, hein? Hoje, nós vamos contar a história de Jesus e as crianças, que se encontra narrada na Bíblia, na Bíblia, em Marcos 10, de 13 a 16, e em outros dos Evangelhos também, de Jesus. Uhum! Mas, essa história vocês vão gostar! Que bom! Primeira pergunta, quem gosta de sentar no colinho do papai, ou da mamãe, ou da vovó, ou de alguém que você ama? Eu, 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 eu! Eu gosto do colo do meu avô e da minha avó! Eles contam historinha pra mim! Olha! E vocês, gostam? É gostoso sentar no colinho da mamãe, do papai, no colinho da vovó, da titia, do titio, não é? É gostoso sentar no colo! É mesmo! É, eu gostava de sentar no colo, eu gostava de ficar sentada perto da minha avó, porque ela já era bem velhinha, e eu ficava lá perto pra ouvir as histórias que ela contava pra mim. Eu gostava também muito quando o papai pegava e me colocava de um lado do braço pendurada e a Eliette, minha irmã, do outro lado. Aí ele saía com nós duas assim, correndo, pra ver quem aguentava mais tempo segurando no braço dele e ele também tendo força pra segurar. Ah, mas isso era uma brincadeira muito gostosa! Igual macaco! Isso! Então, todos nós gostamos de colo, não é isso? Eu gosto, eu gosto! Mas eu gostei dessa ideia! De carinho! É, eu gostei da ideia da brincadeira do macaco! Então tá, peça pro seu pai fazer isso com você! Então, todos nós gostamos de colo. E a história, olha só, Jesus com os discípulos, ele continuava andando de cidade em cidade, ele andava e falava do amor de Deus e falava muito ensinando os apóstolos, ensinando todos aqueles que o seguiam. E Jesus gostava de ensinar. Então, as mães tiveram uma ideia. Elas ficaram pensando e disseram, poxa, se Jesus ensina pra tantas pessoas, se Jesus ficar perto de tantas pessoas, ah, eu queria que ele tocasse no meu filho. Elas queriam que pelo menos Jesus tocasse no filho dela. Tá parecendo a história da minha mãe. Olhem só, aqui, uma criança, um bebê, aqui a gente brinca às vezes chamando de tum-tum, mas no ombro do pai dela, eu conheço como cangote. Aí, outras crianças, outros pais começaram a dizer, ah, eu vou levar meu filho. E começaram a trazer. Eu queria que Jesus abençoasse meu filho, eu queria que Jesus tocasse no meu filho. E eles começaram a trazer. Mas olhem a surpresa. Os apóstolos, quando viram aquele monte de crianças chegando lá no meio dos adultos, que naquele tempo criança não era pra estar junto dos adultos, tinha que ficar mais separados, não era. Então, eles disseram, saiam daqui, vocês vão atrapalhar Jesus. Jesus, não façam isso. São chatos eles. Quando Jesus viu, sabe qual é a palavra que a Bíblia diz? O que? Jesus ficou indignado. Jesus ficou indignado. Ele ficou muito chateado. Chateado. E aí, ele disse, não façam isso. Não mesmo. Não façam. Deixem via mim as criancinhas. Não as impeçam, porque das tais é o reino dos céus. E quem pôs o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Aí, ele ainda repetiu assim para os adultos. Digo-lhes a verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Olha só. Olha só. Toma aí. Toma a puxada de orelha de Jesus. Serem em favor das crianças. Verdade. E sabe o que ele queria dizer? O que? Que as crianças são inocentes. Que as crianças sabem, muitas vezes, amar e perdoar. Não guardam rancor. Às vezes, tem uma briguinha, mas depois ela chega e diz, desculpa. Eu não queria lhe ofender. Isso é verdade. As crianças são boazinhas. Passam logo a raiva. As crianças não têm tanto rancor. As crianças têm uma mente mais limpa, mais sadia. E as crianças, que são obedientes aos papais, à mamãe. Então, Jesus disse isso para que os adultos pensassem que precisam ser como crianças. Limpa de coração, limpa de mente, para poder entrar no reino dos céus. Uau! Então, agora vocês imaginem a felicidade desses pais. Eu imagino. Ai, esses pais ficaram felizes, felizes, felizes. E olhem só. Todas as crianças foram para perto de Jesus. Tá aqui, minha avó. Algumas ficaram no colo de Jesus. A minha avó levou a minha mãe para conhecer o Gilberto Mestrinho. Eita! Ela ficou muito feliz. É, às vezes as avós fazem isso para conhecer as autoridades da cidade. Minha mãe não gostou muito, não. Ela chorou. Mas, imagine a felicidade dos pais quando viram Jesus com os seus filhos no colo. E melhor que o Gilberto Mestrinho, viu? Muito melhor. Ficaram felizes, felizes mesmo. Eles amaram demais. Mas, e olha o que Jesus fez. Impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vovó? Sim. É, porque lá em casa, quando a minha mãe diz que vai impor as mãos, é hora de eu correr. Que ela vai me impor uma bela feia. Não, mas Jesus não. Ele impôs a mão abençoando. Ah, tá. E ele fez todas as palavras lindas de bênção nas crianças. Ah, tá bom. Que as crianças crescessem sábias, crescessem amorosas, crescessem obedientes, crescessem assim, felizes. Entendi. Com um sorriso bonito. Eu entendi. Brincassem muito. Então, Jesus teve esse momento de conversar com as crianças e abençoar. E os pais ficaram muito, muito felizes. Então, eu vou ter que explicar pra minha mãe que ela tá fazendo errado. Isso. Ela tem que abençoar você pra que você cresça um rapazinho muito bonito, muito obediente e crente em Jesus. Combediente. 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 Tá bom, vou embora. Combediente. Gostou da história? Gostei. Você vai procurar ser obediente? Vou. Vou. Vou tentar. Isso. E vocês? Vão também, né? Tem que tentar também. Ser obediente. Tá bom. Tá bom? Tchau. Então, eu já vou, viu? Parabéns. Obrigado. Você ficou muito bonito com essa nova roupa. Gostei. Uau. Muito bonito. Tchau, Teco. Então, eu já vou, porque eu tenho que testar essa roupa ainda. Tá bom. Talvez ela é boa pra subir na árvore. Eu vou pegar uns cajus ali. Você disse que vai procurar ser obediente. Ah, não. Caju é não. Só suba na árvore se a sua mãe permitir. Tá bom? Tá bom. Eu vou pedir dela primeiro. Tá. Tá bom? Então, já vou ouvir o contagem regressiva. 3, 2, 1... Hoje, crianças, eu quero orar com vocês, mas diferente. Eu vou dizendo e vocês aí onde estão, ponham as mãozinhas e repitam o que eu falar. Tá bom? Então, vamos orar. Papai do céu, obrigado. Obrigado. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque tu nos amas. Obrigada porque tu nos colocas no colo. Obrigada pelas tuas bênçãos. Nós estamos felizes porque tu nos ama mais uma vez. Obrigada, papai do céu. Abençoa todas essas crianças que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Cristo tem amor por mim, com certeza creio a fim. Por amor de mim morreu, vivo com a dor do céu. Amas meninas, amas meninas. Amas meninas, amas meninas. Amas meninas, amas meninas. Meu Senhor Jesus está, amas meninas. Amas meninas, amas meninas. Oh, meus meninos, Jesus o salvador